Galera, pega a visão nesse jogo NFT que eu vou apresentar pra vocês hoje aqui no canal. Insano! Sem palavras, galera. Fiquei impressionado. É a menor visão. Brota aí que a ordem tá subindo o morro. É a menor visão. Se liga só, pessoal. O jogo você passa no Rio de Janeiro, Brasil. Ele é um FPS? Sim. Ele é um modo de sobrevivência? Sim. Ele é mapa aberto? Mapa aberto. E tem conquista de território por clã. Teu clã pode dominar uma região aqui, uma comunidade, uma área desocupada. Tem vários itens NFT e é gratuito. Calma que eu já vou chegar no site oficial. Se liga só. Inventário, armamento, qualidade. Warrior Engine. O jogo é lindo. Momentos ali que você vai se deparar com a noite, com o dia. Aqui você pode ver a tua parte da mochila, armamento, lanterna. Materiais que você vai estar utilizando. Cara, até a lata de ervilha daqui da região, sacou? Pega a visão. E tem um sistema de TNFT, mano. Que eu já vou explicar pra vocês que são os NFTs temporários. E vai tornar o jogo muito mais hypado. Pode ter 100% certeza disso. Olha, já deixa aqui no comentário. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Por isso que eu falei, não sai nenhum minuto. Mas se você quiser que eu jogue esse jogo, eu vou jogar com prazer aqui no canal. Ó, a parte noturna. Sem ligar armamento. É um jogo de sobrevivência. A gente vai estar vendo tudo junto aqui no canal. Então, antes de mais nada, não esqueça de você começar como? Deixando aquele likezinho poderoso, se inscrevendo, ativando o sininho. Esse jogo tem muita qualidade. Gigantescos patrocinadores. Como eu falei, é gratuito. NFT e muito disputado. Sem enrolação. Vamos lá pra telinha. Eu vou deixar aqui pra vocês o site oficial na descrição. Bill X, Ryzen e Oblivion. Legal. Usuários prontos pra começar a jogar. Aqui tem um boletim de notícias. Múltiplos NFTs. Vários tipos de armamento. Personagens. Tá vendo? E esconderijos. Essa parte aqui de esconderijos. NFT. Mano do céu. Olha o gráfico desse jogo, cara. Isso aqui é absurdamente impressionante. Essa parte aqui de TNFT é a mais interessante ainda. Abre portas pro jogo receber patrocínios externos. Como, por exemplo, uma marca que você colocar numa logo dentro do jogo. Ou mesmo você, se você quiser colocar sua marca dentro do jogo, seu canal, seja lá o que for, na área que você dominar. Você tem opção pra isso também. Isso a gente descobre mais pra frente. A equipe completamente pública. Depois vocês podem clicar aqui e dar uma olhadinha no CEO, né? Chefe de marketing, tudo direitinho. Gigantesca. Fora os conselheiros também. Gigantesca. Mas o jogo tem uma qualidade absurda. Olha os parceiros. Red Dragon. NVIDIA. Não é à toa que a tecnologia Unreal Engine do jogo é absurdamente linda, irmão. Tudo. Olha o que tá escrito na avulha ali. Cara, o jogo é muito... Isso passa pelo Rio de Janeiro, né, cara? Aqui tem o roteiro do game e tal. O portal RioX, desenvolvimento, acesso exclusivo, tá? Inicial. Primeira venda de personagens NFTs, que se chama A Rebelião dos Cria. Depois a gente vai tá vendo isso aqui direitinho. Bom, eu já cliquei e vou mostrar. Aqui no OpenSea, eu vou deixar o link na descrição, você já vai encontrar o premiado do jogo RioX, lançando a sua primeira coleção. 500 personagens únicos que permitem uma verdadeira imersão do metaverso. E sim, cara, olha, quem me acompanha nas minhas lives sabe que eu tô falando a verdade, cara. Eu adoraria jogar um GTA da vida. Eu adoraria jogar um game como esse com vocês, tá? Mas aí depois vocês colocam aqui no comentário como é que vai ser tudo direitinho. Do contrário, a gente continua trazendo os estilos que vocês preferem. Mas aqui o link do OpenSea eu vou deixar na descrição certinho pra vocês, tá? Continuando, olhando aqui o site, você vai ver que tem torneios, né? Beta aberto, beta fechado, teste de conexão com o metaverso. E isso porque a gente tá no primeiro trimestre, tá? Tem conteúdo pro segundo trimestre também. Evento de lançamento, trailer oficial, lançamento do jogo, mercado marketplace. Pra você poder negociar todos os itens, NFTs, teste de utilidade VR, realidade virtual. Tô falando, o jogo tem uma construção absurda. O jogo tem uma construção absurda. Inclusive, do terceiro trimestre desse ano em diante, novos bairros do Rio de Janeiro, irmão. A gente já é um sobrevivente. Embora aqui no Rio, já é um sobrevivente, irmão. Vai vir pra esse jogo aqui, vai arrebentar, galera. Pegou a visão? Bom, eu até esqueci de falar que esse vídeo não é nenhuma dica de investimento. É porque eu gostei muito do game mesmo, mano. Então fica ligado aí. Vai ter o lançamento depois, no quarto trimestre, segunda coleção de personagens femininos, NFTs, integração de console e muito mais. Isso aí eu não sei como é que vai ser, porque é o quarto trimestre. Aqui é um pouco do mercado, do marketplace em breve. E você vai poder negociar os seus itens, né? Nem todos os itens são negociáveis, mas há os que são. E a gente vai descobrir isso mais pra frente no marketplace em breve. As redes sociais, que inclusive eu destaco pra você seguir no Facebook. Geralmente eu falo pra vocês, ah, o Twitter, Twitter. Legal, o Twitter é muito importante também. Eu vou deixar o link na descrição. Mas por que o Facebook, Salles? Porque no Facebook eles fazem live aqui, tá vendo? Mostrando como é que é o game, jogando o game. Pra você não falar pra mim que você tava só... Ah, eu tava só no Biscuit Cine, Salles. Não, você não tem necessidade de estar só no Biscuit Cine. Se você segue eles no Facebook, você vai conseguir acompanhar ali mais detalhes das lives. Deixa eu até colocar aqui um pouquinho. Deixa eu diminuir um pouquinho o áudio aqui. Pra eu poder falar com vocês. Aqui é um momento de visão noturna, como vocês podem ver. Um ambiente onde a visibilidade fica um pouco afetada ali. E entra aquela realidade do jogo, né? E eu não sei como é que vai funcionar, principalmente a defesa territorial. Eu já vou chegar nesse momento dos clãs. Que me interessou demais, né? A parte de defesa territorial. Que vai gerar toda uma competitividade. Fazendo com que a intenção do metaverso dentro do jogo seja interessante. Não assim o fato de, ah, vai um atacar o outro. Não, não é isso. É a intenção do metaverso, né? Porque se passa com bairros do Rio de Janeiro. Comunidades do Rio de Janeiro, como vocês podem ver em alguns cenários. Bastante é parte, né? Onde você encontra ali uma ambientação florestal. Que você vai pegar recursos. Como você sabe, é um jogo de survival. Então não deixa de passar aqui no Facebook, não. Você tem alguma coisa pra eu recomendar? Realmente assim, é o Facebook pra você acompanhar. Ver se vale a pena ou não. O próprio Twitter, tá? Ou o Telegram, que você recebe aquela informação muito rápida ali sobre o conteúdo do jogo. Tá legal? Então aqui tem as redes sociais caso você queira entrar em contato. Bom, o que é o Oblivion, o Rio X? É um jogo online de ação e sobrevivência ambientado na cidade do Rio de Janeiro, mano. Então aqui é daqui do Rio, vai se armarrar nisso, mano. Com a intenção de subir um contágio ao governo, constrói muros de contenção e tal. O gráfico é absurdamente lindo, entendeu? Esse Razer in Oblivion nasceu entre 2019 e 2020. Um projeto independente. Ele foi vencedor na BGS. Não sei se vocês acompanham a BGS de 2019. O Brasil Game Show. Aqui tem o lance do TNFT. Que é um momento temporário. Onde o jogo abre portas e possibilidades. Para um exemplo. Pensa numa marca. Então você quer colocar tua marca lá num prédio. Você quer colocar sua marca no carro que está passando. Você quer colocar sua marca no outdoor. Então você consegue contratar esse tipo de serviço junto com a empresa. O objetivo de usar o TNFT como item válido. A data de expiração permitirá que grupos de investidores, usuários e traders adquiram configurações temporárias. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Você dominou uma favela, mano. E você quer dar o nome da tua favela, sacou? Você quer botar o nome de alguma comunidade. Eu não sei como é que vai funcionar essa parte. Então abre-se possibilidades para você poder dar nome ou visibilidade a algum tipo de marca, entendeu? Nessa sessão será explicado como funciona toda a mecânica do jogo. Aqui mostra um pouco mais como falei para vocês. Sistema de clã. Olha que interessante. Os clãs podem dominar zonas territoriais e consequentemente serem recompensados no final do mês através de uma classificação geral. E essa premiação varia da receita gerada pelo portal RioX. Então, por exemplo, após o nível 15, os jogadores poderão criar um clã com seu próprio nome, identidade visual. Cada conta pode fazer parte de apenas um clã. Um clã consiste de 20 pessoas no máximo. O dono do clã pode conseguir mais vagas de membro adquirindo o eblema portal do RioX. Somente o proprietário ou o administrador pode convidar outros jogadores. Os servidores serão limitados a 8 jogadores do mesmo clã. Um membro do clã pode sair quando quiser. O proprietário pode editar o nome ou a imagem do clã com um ticket de troca. Coisa bem básica que, inclusive, outros jogos não tem. Bom, existem vários tipos de chat. Chat global, bate-papo de clã e sistema de conquista de território, como eu falei para vocês. Em bairros grandes, haverá algumas áreas que possuem delimitação territorial visível pelo mapa, você ter clã do M. Nessas áreas apresentam a possibilidade de conquista de clã e informações sobre territórios que têm dominados ou já conquistados. Então, alguns de vocês vão mencionar para mim que já jogaram bastante DayZ, já tem bastante conhecimento sobre o jogo, já sabem exatamente o que vão fazer ou não. E sim, isso é verdade. Mas esse jogo aqui, o RioX Rated in Oblivion, ele não é um jogo qualquer de você criar uma única conta, chegar ali, ah, eu vou me aventurar. Eu vou passar ali embaixo daquele coqueiro e pegar um coqueiro. Quando você fizer isso, irmão, já veio a tropa. Já veio a tropa e passou o cerão em você, sacou, irmão? Ou o zumbi. Eu acho que o zumbi... Olha o carro da polícia ali. Zumbi, isso aí é o topinho do jogo. Viu ali o topinho do jogo? É, o topinho do jogo. A gente vai descobrir como é. E troca dentro do próprio jogo do token, cara. Isso daí também não tem muita informação agora, não. Pegou o capa ali no maluco ali, tentou se esconder. É absurdamente bem feito, bem estruturado, mano. Tem tudo, tudo, tudo para ser, assim, um grande game. NFT, pegou a visão? Com metaverso, irmão. Dentro de cada área, virá uma casa principal, onde o jogador pode conquistar o território. Então, vamos supor, não é qualquer lugar que você vai poder conquistar, tá? Assim que ele entrar nessa casa, haverá uma sala específica para iniciar a conquista e tal. Tem todos os detalhes aqui direitinho. Mas essa parte aqui do white paper você consegue conferir aqui no site oficial. Quando você clica ali em Aprender, tem ali papel branco, bem aqui ao lado da minha webcam. Muito suave na nave, né? Tu clica ali e fica tranquilão para você poder acompanhar mais detalhes. Até porque imagina só no primeiro vídeo, eu li tudo isso aqui para você. Seria amassante demais. Então, se você quiser que eu traga mais conteúdo detalhado, mais mastigadinho do jogo, como lançamento, tudo, põe aqui no comentário, tá? Aqui você consegue ver a parte de coleção, conectando metaversos, né? A primeira venda dos NFTs, o trailer. Aqui vai falar que a primeira venda é a Rebelião dos Crias, como eu mostrei para você, dentro da OpenSea. Aqui, tá legal? Quando uma doença misteriosa aqui vai falar da história do jogo, os indivíduos passaram a lutar entre si. E a Rebelião dos Crias é o ponto de partida do Rio X ou Rio X. Essa é uma coleção exclusiva, entendeu? Então, você já viu que haverão outras coleções exclusivas, tá? E aí, como é que funciona o valor de uma coleção? Um NFT é um item que só você determina o preço dele, né? A raridade dele geralmente está de acordo com a quantidade que existe. Ah, só existe um dele, então, pô, muito raro, né? Existem vários deles, então, aí já caiu um pouco o preço. Tem caixas lendárias, inspiradas na história do amor e o tal. Os detetores dos NFTs receberão uma escritura gratuita da Lady Blood. Aqui abaixo você consegue ver a Lady Blood aqui direitinho. Deixa eu voltar um aqui, ó. O armamento da Lady Blood, uma pistola, fuzil, semi-automático. O metaverso, que eu achei interessantíssimo. Um recurso que permite dar uma nova vida ao seu NFT, criar consciência da marca. Formam clãs unificados que são facilmente identificados por uma marca, né? Que tem um ativo personalizável. Aqui você consegue, olha só, colocar, personalize sua arma. E dê uma nova vida. Mano, muita... Ah, estrutura absurda. Personaliza a arma dele. Olha isso aqui, cara. Muito, muito maneiro. Grafite, né? Espalha seu NFT ou marca pelo mapa. Lembra aquela parte do TNFT que eu falei com vocês? Ah, eu vou dar até um play aqui nessa paradinha aqui. Pra vocês terem uma noção dessa parte do grafite. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ela cheia. Pô, cara, eu vejo isso aqui toda hora, cara. É muito bonito, olha isso. Entendeu? Fica muito maneiro, né? Tu marca a tua região. Aí tu sabe, né, irmão? Quando tu estiver passeando de bigode ali... Pô, você que não conhece o Rio... Pô, vou andar pelaquela rua ali, irmão. Vou comprar um Guaracamp. Pô, tu tá entrando em área pesada, irmão. Pegou a visão? Tu tem que se ligar nisso, irmão. Que o jogo aqui não é pra tu ficar de bigode, não. Achando que tu vai matar móvel no meio do caminho. Se tu entrar na área dos outros, irmão... O couro vai cantar, irmão. Pro teu lado, sacou? Vão te pegar e eu nem sei o que vão fazer contigo, irmão. Porque tem como tu marcar a área. É, vamos supor que determinado clã marcou a área. Irmão, se tu passar aqui sem entrar em contato com a gente, vai dar ruim pro teu lado. Mais ou menos isso, entendeu? Então eu vou deixar aqui, ó, frequentemente perguntando questões do que é um NFT, né? Qual será o preço dos NFTs. Aqui tem tudo direitinho. Quem quiser acessar aqui. E como eu falei pra vocês, os parceiros, né? Amazon Web Service, Downmaker, Portal Wally, NVIDIA, Red Dragon e muito mais. Bom, eu gostei demais. Se você curtiu, se você gostou, se você já acha que é um jogo que tem potencial, né? Só um NFT, um... A gente não vai falar na parte de tokenização em dinheiro, porque é essa parte de rentabilidade. Só depois que joga, que dá pra descobrir, né? Por isso que a gente menciona que não é nenhuma dica de investimento. Mas vamos lá, em relação a um jogo. O que você achou desse jogo? Muito maneiro, mano. Muito maneiro. Eu acho que é uma grande oportunidade, inclusive, né? Pra estar acompanhando de perto aí. E se você quiser aqui no canal, comenta que eu trago mais vídeos pra você de Rio X, Raised in Oblifon. Um beijo. Tamo junto. Links na descrição. Fui.